Nós estávamos conversando com os três principais pré-candidatos do Centro, Álvaro Dias, Ciro e Geraldo. Depois de muita reflexão, nós percebemos que há, nesse momento, um alinhamento programático mais próximo com as propostas do pré-candidato Geraldo Alckmin. E é por isso que ele passou a ter prioridade na articulação desse grupo. Agora, evidentemente, eu não posso dizer que já está fechado. Está em caminho de fechamento. A tendência é que fechemos com ele. Mas existem aí os últimos ajustes que precisam ser tratados. E se tudo der certo, na quinta-feira que vem, o anúncio será feito. E aí a gente encerra todo esse processo que já dura alguns meses. O Democratas apresentou a pré-candidatura de Rodrigo. Outros partidos apresentaram outras pré-candidaturas. Mas nós temos consciência de que, nesse momento, é importante gerar uma união dos políticos de centro do Brasil para ter uma atitude responsável com essa campanha política e olhar para o futuro do país. Então, é exatamente com esse espírito que a gente deve promover esse amplo entendimento, que pode ser decisivo para a eleição.